Pessoal, aqui é Alan Duarte do canal Saúde com Ozônio. Nós estamos aqui no primeiro congresso internacional da Sobon sobre ozonioterapia médica. Gostaríamos de parabenizar essa iniciativa da presidente Maria Emília Gadelha e também da Sobon. Tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que esse evento aqui é um marco muito importante para a ozonioterapia no Brasil. Gostaria que o senhor falasse aqui para o nosso seguidor do canal Saúde com Ozônio. Qual é o principal ganho na sua visão que o Brasil pode ganhar em face de regulamentar a ozonioterapia como tratamento médico? Eu acho que o Brasil vai ganhar muito em implementar a ozonoterapia, visto que é um país de contrastes. É um país que a nível social tem pessoas a viver muito bem e tem pessoas a viver muito mal. E eu penso que a ozonoterapia pode ajudar muitas pessoas que vivem mal e que têm pouco acesso à medicina. Nomeadamente, por exemplo, a ozonização da água é muito importante para o combate de infecções e que pode ser utilizado por qualquer pessoa em ambulatório. Basta que o médico indique e a pessoa pode ozonizar a água em casa. Até para o tratamento, por exemplo, da água que utilizam em casa podem ozonizar. Podem utilizar óleos, por exemplo, para massagem ou para tratamento de pequenas infecções por picadas de inseto ou pequenas infecções bacterianas a nível da pele. E na medicina convencional isso implica o uso de alguns medicamentos e custam bastante mais caro do que a aplicação de ozonoterapia. Porque, na realidade, para um médico que vive afastado dos grandes centros, ter um gerador de ozono pode fazer água ozonizada, pode fazer óleo ozonizado e fornecer isso aos seus pacientes. E, portanto, isso pode ajudar a populações muito mais carenciadas. Mas também pode usar o tratamento das hérnias discais, no tratamento da patologia lombar, em múltiplas patologias. Nós, em Portugal, o que está, em termos de evidência científica, perfeitamente caracterizado o ozono é para o tratamento da hérnia discal e para o tratamento da dor crónica. Qualquer dor crónica, o ozono ajuda imenso as pessoas a suportar a dor. Mas pode ser utilizada como patologia complementar em muitas outras patologias, quer do foro cardiológico, quer do foro neurológico, quer do foro ortopédico. Portanto, eu acho que tanto é bom para as pessoas carenciadas como para as pessoas que têm um bom nível de vida. Por exemplo, as hérnias discais, nós sabemos que as que necessitam de cirurgia são poucas. São aquelas que nós não conseguimos controlar a dor, que existem lesões neurológicas graves e que há urgência em operar, mas que, usando o ozono, muitas vezes conseguimos resolver e resolvemos em cerca de 80% a 90% dos casos. Na realidade, a ozonoterapia aplicada à coluna tem uma eficácia quase, digamos, de uma cirurgia, de uma microcirurgia, digamos assim. E podemos utilizar em muitas patologias, no joelho, no ombro, patologias degenerativas e que muitas delas até implicam às vezes cirurgias. Nós, se usarmos a ozonoterapia, conseguimos muitas vezes deixar do doente ter indicação para cirurgia. Portanto, acho que terá interesse, é um interesse enorme para toda a população. Mas eu penso que nas populações carenciadas, então, o interesse é muito grande. Porque, repara, há populações que estão isoladas, que os medicamentos custam a lá chegar, que os médicos também custam a lá chegar. E se você tiver um gerador de ozono, consegue tratar múltiplas patologias que não têm medicamentos, não é? Por exemplo, pense nas infecções bacterianas, infecções virais. Necessita de medicamentos, necessita que os medicamentos lá cheguem. Se o médico tiver um gerador de ozono e usar a ozonização ou através de várias formas de administração do ozono, como você sabe, por via retal, por via endovenosa ou por via intramuscular, pode tratar estes doentes só tendo o gerador de ozono e produzindo o ozono. E em muitos casos, é claro que nós, tendo o antibiótico, não deixamos de prescrever o antibiótico e muitas vezes fazemos complementação com o ozono e os resultados são muito mais rápidos e muito mais célebros. Mas se não tivermos nada e utilizarmos o ozono, já estamos a fazer muita coisa e se calhar até conseguimos resolver a maioria dos problemas. Está certo. Uma das principais vitórias que a gente pode conseguir com a regulamentação da ozonoterapia é justamente melhorar a qualidade no atendimento de saúde no Brasil, que é muito precário no sistema público de saúde. E hoje há relatos em torno de amputações de membros, por exemplo, a gente tem muitos aqui e poderiam ser alguns evitados através da ozonoterapia. Sim, sim, sim. Como que é vista essa questão lá em Portugal? Sim, os doentes diabéticos realmente têm uma porcentagem, diabetes é uma patologia crónica, não é? E ao fim de 10, 20 anos nós temos uma porcentagem, se calhar de 50%, de doentes que necessitam de amputação por causa das quémias periféricas e das úlceras relacionadas com a diabetes. Não sei exatamente a porcentagem, mas anda à roda disso. Se você fizer um doente diabético ou ozonoterapia durante muito tempo, eu digo-lhe que a porcentagem baixa consideravelmente. Não digo que ninguém vá ser amputado no futuro, mas provavelmente a porcentagem é muito mais baixa. Usamos dos 50% para os 20%, 30% dos doentes que necessitam da amputação e da evolução da doença. Isso, o mesmo para a cegueira relacionada com a diabetes, com as retinopatias diabéticas, as úlceras, tudo isso reduz imenso. Porque na realidade você não pode dizer que o ozono trata a diabetes, mas o ozono diminui a hiperglicemia, diminui a necessidade de insulina, aumenta a sensibilidade à insulina. Portanto, isso faz com que a evolução da doença seja muito menor e o doente consiga não ter as complicações tão rapidamente como seria de esperar. Bom, eu gostaria aqui de agradecer ao Dr. José João pela presença. Eu tenho certeza que Portugal vai dar um bom exemplo para o Brasil para regulamentar a ozonoterapia. Sim, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Brasil. É um país irmão e temos também muito a aprender com o Brasil. A vossa dimensão não tem a ver com a nossa. Portugal tem a população que tem São Paulo. Nós somos 10 milhões de habitantes, vocês aqui em São Paulo são 12 milhões de habitantes. Portanto, é um país pequeno e realmente temos a aprender com a vossa dimensão e com o volume. E como disse há bocado, realmente o Brasil é um país de contrastes. Tem pessoas a viver muito bem, tem pessoas a viver muito mal. Portugal já é um país mais ou menos inserido na Europa e que a população vive mais ou menos bem. Digamos, temos populações carenciadas, mas se calhar não tanto como aqui no Brasil. E penso que realmente para o Brasil ter a ozonoterapia regulamentada seria uma grande ajuda, principalmente para estas populações com menos poder económico e que vivem em mais condições de saúde. Muito obrigado. Nada, nada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto